A manhã é dia de greve dos trabalhadores da CP. Estão previstas falhas na circulação de comboios, mas a operadora avisa que quem comprou o bilhete vai ser reembolsado. É uma paralisação de 24 horas para reivindicar um prémio financeiro para mitigar os efeitos da inflação e o cumprimento do acordo de empresa. Esta quarta-feira os trabalhadores vão estar em greve, o que significa que irá ser um dia de grandes constrangimentos para quem costuma andar de comboio. Num comunicado divulgado, a CP adianta que foram definidos os serviços mínimos que podem ser consultados no site da empresa. A operadora avisa ainda que os clientes que tenham comprado bilhetes para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Interregional e Regional podem pedir o reembolso no valor total do bilhete.